Fala futuro soldado da Polícia Militar do POI, seja bem-vindo, sou o professor Breno Fragg, estamos aqui com o professor Vone, apresentando para você o nosso curso completo do soldado da Polícia Militar do POI, não é mesmo? É isso aí, né? Concurso muito esperado, aguardado, que você tem que se dedicar bastante para arrebentar na prova, não é não? Isso, nós trazemos aqui para você as videoaulas atualizadas, um conteúdo completo para você, previsto no edital, né? E você que está me assistindo aí, pode ter certeza, o conteúdo está totalmente completo aí, você vai ter sempre aí uma base boa para os seus estudos, com as videoaulas boas, professores experientes, voltados aí para o seu concurso da Polícia Militar do POI, com questões comentadas, né? Aulas de questões, até material em PDF com questões para você também. É isso aí, no curso você vai ter aí um cronograma atualizado para você estar estudando, acompanhando ali o edital verticalizado, onde você vai poder olhar tudo o que é cobrado na sua prova, e, é lógico, todas as aulas atualizadas para você, não é não, Fraga? Sim, como você deve estar pensando assim, professor, eu não gosto muito de aula online, não, aula gravada, pessoal, nossa aula é gravada, mas o nosso bate-papo com você sempre ao vivo, através das nossas redes sociais do Vale Concurso, ou pode chamar também alguns dos nossos professores aqui para tirar suas dúvidas, então não perca tempo, né? Aproveite essa oportunidade, é um investimento na sua vida aí, né? Não é um gasto, não coloque isso como um gasto na sua vida, mas sim como um investimento. Saia dessa zona de conforto, você que quer realmente entrar na Polícia Militar do Piauí, uma polícia que está sendo cada dia que passa mais valorizada, né? A segurança pública, então saia dessa zona de conforto e comece a estudar desde já para o soldado do Piauí. Exatamente, na nossa aula, como o professor Fraga falou, você pode estar lá deixando o seu comentário daquela aula, o que você achou, você pode votar naquela aula e é lógico que tem um material completo, com conteúdo e bastantes questões para você estar resolvendo, não é não? Então, o sucesso, gente, põe na cabeça, o sucesso é algo que vem de esforços que você faz dia após dia. Então, tenha um estudo de qualidade e rumo à Polícia Militar do Piauí. Então, galera, tamo junto, aproveite aqui, ó, abaixo, tem todas as formas de você adquirir o curso, todas as suas dúvidas podem ser tiradas aqui através dessa página ou através das nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Não perca tempo, conte com a gente para a sua aprovação, nós levamos o seu estudo a sério. Aqui, vale a pena. Tamo junto. Tchau.